Olá, tudo bem? Aqui é Vitor Barbosa gravando para vocês mais um vídeo para o canal da GFC Gestão Financeira Criativa e continuando a nossa série Explorando as Fintechs, hoje trouxe para vocês mais uma corretora de investimentos. Trouxe para vocês hoje a Clear, uma corretora que faz parte do grupo XP, uma corretora que é muito bacana para quem gosta de operar no mercado de renda variável, principalmente com o Trade, aquela ideia de operações no curto prazo, o cara que compra e vende ações no mesmo dia, em minutos e em horas. Então, é uma plataforma bacana por conta da integração que ela tem com robôs, outras plataformas e também pelos custos que a Clear acaba cobrando. Então, estou aqui na página inicial deles, eles até destacam aqui que são a primeira corretora com corretagem zero de verdade em todos os produtos. Então, aqui a gente vai ver que não é só aquele asterisco falando que é alguma coisa ilimitada. Então, aqui no caso, todos os produtos têm a corretagem zero. Aquele Jamod, daqui a pouco a gente vai até ver em uma dessas abinhas a questão dos custos, mas eles até mostram. Mini Contratos, Contratos Chase e Day Trade, tinha uma taxa, uma corretagem, que até era baixa, se for ver, 9 centavos, 45, 80 centavos. Hoje, realmente, eles zeraram. Também vamos ver em uma dessas abas a parte de cursos, que é bem interessante, que eles oferecem aqui dentro. Você consegue acompanhar pelo aplicativo também e tem investimentos também de renda fixa. A gente vai ver que não são tantos quanto as corretoras mais tradicionais ou como a própria XP, mas também tem algumas opções. Mas o grande foco é renda variável. E eles têm uma plataforma bem bacana para isso. Equipe de especialistas. E aqui mostra a parte de renda variável. Eles têm a parte de swing trade, day trade, mini contratos, contrato cheio, estratégia de opções, os tradicionais fundos imobiliários e o mercado a termo. Então, aqui a gente vê que ele tem uma gama que nem todas as corretoras acabam oferecendo. E mais do que isso, reparem nas plataformas. Quantas opções tem? Tem, por exemplo, aqui o SmartBot, que ele é o RoboTrader, que a gente já até mostrou em outro vídeo aqui no canal da GFC. Tem uma série de outras plataformas que, para quem se interessa por essa parte de trade, acaba sendo bem interessante. Além do tradicional home broker. Renda fixa, a gente vê que a lista já é mais curtinha. Tem o Tesouro, tem alguns outros títulos, a gente vai ver daqui a pouquinho. Mas o grande foco é renda variável. Aqui, rapidinho, passando sobre a Clear. Então, como eu falei para vocês, é uma corretora do Grupo XP. A Clear, ela foi fundada originalmente em 2012, mas foi em 2014 que o Grupo XP comprou 100% da operação da Clear. Tem escritórios, até que é legal, do Grupo. O Grupo XP tem no Rio, tem em São Paulo, Miami, Londres, Nova York, Genebra. Então, tem, apesar de a gente estar falando de uma operação digital, de corretoras online, eles têm as sedes, os prédios deles, isso é importante. Aqui também o Grupo XP tem em números, olha que interessante. Eles têm 175 bilhões de investimentos sobre custódia e mais de 729 mil clientes ativos. Então, um grupo de grande expressão. A Clear, como as outras corretoras credenciadas, elas acabam tendo uma auditoria do Banco Central, da CVM. Também tem essa questão de como ela é reconhecida. Ela é incorporada, então, a Clear, no caso, é incorporada XP. Então, é uma coisa séria, funciona. Tem uma segurança por trás, uma regulamentação. Em relação aos custos, como eu falei para vocês, é uma opção bem interessante para o pessoal que gosta de renda variável. Então, aqui a gente tem, você consegue filtrar o tipo de produto que você vai comprar e eles já mostram quais são os custos que você vai ter. Deixa eu só minimizar aqui essa barrinha. Então, tem, por exemplo, para aluguel de ações, ele já mostra a taxa de corretagem estar zerada, taxa de renovação estar zerada. Você vai ter uma taxa de aluguel ao ano e uma comissão para a Clear. Além disso, uma taxa para a Câmara Brasileira de Liquidação e Custódia. Aí você pega aí, por exemplo, o Day Trade. Day Trade nova, zeraram a corretagem e o carregamento. Tem custo de ordens, de zeragem. Carga tributária está isenta. E as taxas da Bolsa de Valores. Aqui que acabam sendo valores de referência da própria B3 e da Câmara Brasileira de Liquidação. Fui no imobiliário, é mais uma das corretoras que zerou a corretagem. Isso está ficando comum nas corretoras online. Aqui tem outras opções também. Taxa de custódia, vamos pôr aqui só para mostrar. Então, taxa de custódia, 0% ao ano. A Clear não cobra. Às vezes, comparado a outras corretoras, a Clear pode ser uma boa opção para essa parte de renda variável. Já comentado com vocês, vale a pena também dar uma olhada na parte educacional. Clear educacional, eles têm vários cursos. Uma listinha bem interessante. E tem desde o nível, estava até na página anterior, né? Desde o nível iniciante até o nível avançado e preparatório para cursos. E clicando nos cursos, eles acabam tendo um preço. Vamos pegar, por exemplo, aqui, ó. Viva de renda com fundos imobiliários. Você acaba entrando na página, tem uma descrição do curso. Os objetivos, duração, detalhes, como funciona. O que vai ser entregue de material de apoio. Aqui as aulas. E aqui embaixo, que acaba tendo a taxa do curso. Nesse caso aqui, 499, pago, boleto ou cartão de crédito. Também tem sobre o professor do curso. Então, bem interessante, vários cursos para quem gosta, pretende ou já atua com essa parte de renda variável. Vale a pena aprender um pouquinho, sempre estudar. Para aprender boas estratégias, ter um bom conhecimento nessa área. E por fim, aqui estou já logado na tela da corretora, na plataforma deles. Essa é a página inicial, que mostra o seu valor patrimonial em renda fixa e renda variável. Mostra, se eu tiver aqui no caso, não tem nenhum. Mas se tivesse um número aqui, seria os produtos que eu tenho de cada uma dessas categorias. Evolução patrimonial. E aqui nessas barrinhas, que aqui acaba tendo os produtos. Você vem aqui em operações, renda fixa, como eu falei para vocês. A maioria dos títulos aqui vão ser focados mais para garantia. Então, você vai ter os títulos do tesouro. E uma lista mais curtinha de CDBs. Tem aqui, ó, um, dois, três, quatro CDBs. Enquanto em outras corretoras, você tem uma lista bem extensa. Justamente porque eu falei para vocês que a parte foco da Clear é essa parte de renda variável. Então, se abre aqui renda variável, ele já mostra com qual mercado você vai atuar. O swing e trade. Já mostra aqui as ações, os índices, day trade. Então, aqui também aquela plataforma de compra e venda. E aqui do lado tem também essa barrinha que você consegue entrar em sala de analistas. Isso é legal, que eles têm esse foco bem grande em análises. Também o suporte geral. E aqui, por fim, tem a questão do seu usuário com as plataformas. As integração com outras plataformas. Por exemplo, aqui do MetaTrader. Que são outras plataformas. Para ter acesso ao home broker. A parte de impostos também. Afinal, a renda variável tem a preocupação de emitir as guias de imposto. Então, é uma corretora bem interessante para quem tem essa finalidade de atuar com renda variável. E com estratégias principalmente voltadas para análise técnica. Então, essa é a Clear, pessoal. Apresentei para vocês elas. Se alguém tiver alguma dúvida, algum comentário. Só postar aqui embaixo. Deixem aí o like para os próximos vídeos. Eu manter, continuar. Série de fintechs. Até para saber qual foco que eu acabo tendo mais. Se é com corretoras, se é com robôs, se é com aparte de empréstimo. Então, sempre importante essa parte de acompanhamento de vocês. Um abraço a todos e até o próximo vídeo.